Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Ver gote pro pape tom mano pra tô trember, cara TCT Usaremos o juramento, tá cheio de palação Dizendo que é bandido, mas não passa de cuzão A gente tá pesadão, tem que fugir o Ibaragot O jura vai crescer lá, só tamo esperando o toque Mano, o Jô e o Free Fall, porto um atrás de lá Ralo, o Pepe e o Dentinho, com meiota na rajada Pra fazer você escolher, sem memória e pelezinho Soldado e mano, cria, porto um R novinho Só tem mano, porra louca, que se troca, fica JH.g3, tá um praguinha, só tem mano, porra louca Que troca, fica, JH.g3, tá um praguinha Essa é a realidade, que só tem menos a gás O teu outro juramento é o menor do para-paz Essa é a realidade, que só tem menos a gás O teu outro juramento é o menor do para-paz Demora, dois pedros, nem birra Que é foda, hein, moleque O meu outro juramento é o menor do para-paz O meu outro juramento é o menor do para-paz O cara, o TCT, pô Usaremos o juramento, tá cheio de falação Dizendo que é bandido, mas não passa de cuzão A gente tá pesadão, tem fuzil e várias blocas O jura vai crescer lá, só tamo esperando o toque Mano, o Jô e o Free Fall, porto um atrás de lá Raro, pep e o dentinho, com meiota na rajaz Pra fazer vocês correr, sem memória e pelezinho Soldado e mano, que aposta um R novin Só tem mano, porra, louca Que se troca, fica, JH.g3, tá um praguinha Só tem mano, porra, louca Que troca, fica, JH.g3, tá um praguinha Essa é a realidade, que só tem menos a gás O teu outro juramento é o menor do para-paz Essa é a realidade, que só tem menos a gás O teu outro juramento é o menor do para-paz